Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões aí esparramados por todo o território brasileiro. Beleza, galera? Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da probabilidade, agora a parte 2, fazendo um aprofundamento maior agora no estudo da probabilidade, vendo a união, intersecção de eventos, probabilidade condicional, que seria aí um plus que nós vamos dar a este estudo. Beleza? Mas, para você assistir a essa aula, nós recomendamos que você tenha assistido a parte 1, porque aqueles conceitos iniciais de probabilidade, eles são importantes, e a gente vai partir do pressuposto que você já tem essas definições, que você já tem esse conhecimento. Se não assistiu, dá uma pausa, assista a parte 1, para depois dar continuidade na parte 2. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos então aí, probabilidade parte 2. Vamos agora evidenciar o estudo da união e a interseção de eventos. Já são casos, assim, um pouco mais complexos de análise. Mas, que nós vamos dar todos os facilitadores aqui, para você compreender bem este contexto. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos começar falando de união de eventos. Antes da gente falar de probabilidade da união, nós temos que relembrar o que é unir dois ou mais conjuntos. Ok, galera? Lá, em conjuntos, nós vimos que eu posso ter um conjunto A, posso ter um conjunto B. Quando eu faço a união de A com B, eu estou agregando todos os elementos de A, todos os elementos de B, num único conjunto. Unir dois conjuntos é pegar os elementos do conjunto A, pegar os elementos do conjunto B e colocar todos eles dentro de um único conjunto. Aí existe um problema. Professor, e se existirem elementos iguais no A e no B? Quando existem elementos iguais, isso não altera nada. Nós continuamos com a mesma quantidade de elementos. Eu não repito aqueles que são iguais. Eu coloco, represento eles uma única vez. Beleza? Bom, lembrado agora do que é a união, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos dois eventos, A e B. Olha só, o símbolo da união é a letra U. Esse símbolo aqui representa união. Então, aqui eu estou unindo, no caso aqui, um evento A a um evento B, ou um conjunto A a um conjunto B, já que A é o conjunto dos eventos de A, B é o conjunto dos elementos que representa o evento B. Ok? Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui dois eventos. Primeiro evento, no lançamento de um dado, ocorrência de um número par ou múltiplo de 3. Olha só, o que está sendo solicitado aqui. Ocorrência de um número par ou múltiplo de 3. Então, eu tenho que deixar claro quem é par e quem é múltiplo de 3. Eu estou pedindo duas coisas em uma só. Então, eu vou ter que evidenciar cada um desses eventos para poder compreender o contexto geral. Vamos dividir isso aqui, então. Eu vou chamar de número par o evento C. Então, o evento C vai ser o evento que é o conjunto de todos os elementos pares no lançamento de um dado. Então, eu tenho 2, o 4 e o 6. Bom, e vou chamar de evento D o conjunto que tem todos os elementos no lançamento de um dado que são múltiplos de 3. Então, múltiplos de 3, eu vou ter duas possibilidades. O 3 e o 6. Nós já falamos sobre o que é ser múltiplo, né? Faz parte da tabuada do 3. Então, eu tenho o 3 e o 6. Olha só, conjunto dos números pares, evento dos números pares. 2, 4 e 6. Evento dos números múltiplos de 3. 3 e 6. O que ele pede aqui? Número par ou múltiplo de 3. Galera, professor, como que eu vou saber que é a união se no texto não apareceu o uzinho? Não apareceu o u voltado para cima? Como que eu vou saber que é a união? Então, veja bem, a palavra que fica, que deixa claro que trata-se da união de dois eventos é a palavra ou. Então, quando tiver claro que é uma coisa ou outra, nós estamos fazendo referência a uma união, ok? Qual a probabilidade de acontecer o evento A ou o evento B? Olha só, ou, então é a união do evento A com o evento B, tranquilo? Então, a palavra ou é a palavra principal e ela indica união, beleza? Bom, então eu vou agora formar o conjunto, o evento F, que é o conjunto resultante da união do evento C com o evento D. Como que vai ficar? Olha só, C união com D. Quem são os elementos que vai compor esse conjunto? Vai ser todos os elementos do primeiro conjunto, todos os elementos do segundo conjunto com um detalhe. Aqueles que forem iguais, eu não escrevo duas vezes, escrevo uma única vez. Então, está aqui, 2, 4, 6, união com 3 e 6. Como que vai ficar? 2, 3, 4 e 6. Observe que o 6 aparece nos dois, mas na formação do conjunto, ele aparece uma única vez. Então, quantos elementos tem o conjunto formado pela união desses dois eventos? Quatro elementos. Tranquilo? Nesse primeiro momento, nós só estamos relembrando o que é uma união. Depois, nós vamos falar de probabilidade. Tranquilo? Beleza? Ficou claro aqui? Bom, interseção. Isso aqui é uma outra questão que tem que ficar clara. Nós vamos criar a seguinte situação aqui. Ocorre quando os dois eventos A e B ocorrem simultaneamente. Ou seja, eu tenho um evento A, que possui determinados elementos. Eu tenho o evento B, que possui outros elementos. Quando nós fazemos referência à interseção entre eles, nós queremos montar um conjunto, na qual os elementos que irão compor são os elementos que pertencem tanto a um quanto a outro conjunto. São os elementos em comum, os elementos iguais. Ok? Bom, professor, mas e aí? Vai aparecer algum símbolo ou vai aparecer palavra? Vai aparecer palavra. Olha aqui, ó. O símbolo seria esse. O U voltado para baixo, né? Que indica a interseção. Interseção do evento A com o evento B. Mas a palavra que vai aparecer vai ser a palavra E. Na união era O. Na interseção é E. Olha só. Ocorrência de um número par e múltiplo de 3. Isso quer dizer que o conjunto agora, que este evento que eu chamei de G, este evento G, vai ter como elemento que compõe o seu conjunto, somente os elementos que pertencerem, que forem par e que forem múltiplos de 3 ao mesmo tempo. Somente esses elementos. Tranquilo? Por quê? Por causa dessa palavrinha aqui, ó. E. Beleza? Bom, então, voltando lá, nós tínhamos o seguinte. Quem era o evento C? Número par. Não era o 2, o 4 e o 6? Quem era o evento D? Múltiplo de 3. Não era o 3 e o 6? Pergunto para os senhores. Quem são os elementos que aparecem nos dois ao mesmo tempo? Somente o 6. Então, nesse caso, galera, o meu conjunto que representa o evento G, que é número par e múltiplo de 3, vai ser somente o 6. O conjunto que contém somente um elemento, porque a intersecção aqui, o elemento comum é só o 6. Beleza? Então, quantos elementos tem esse evento G? Um elemento. Tranquilo? Ficou claro o que é a união e o que é a interseção? Isso é base porque vai vir agora. Beleza? Bom, partindo do princípio que vocês já estão sabendo o que é a unir, como encontrar os elementos fruto da união e da interseção, agora a gente pode falar de probabilidade. Ok? Vamos começar falando de probabilidade da união. Bom, quando a gente fala em probabilidade de união, nós temos duas situações que temos que considerar. Porque dois conjuntos, eles podem ser excludentes ou não excludentes. Professor, que palavra que é essa? Por isso que eu havia salientado que era importante você assistir a parte 1. Lá nós falamos que dois eventos são excludentes quando os elementos que compõem um não pertencem ao outro, ou seja, não têm elementos comuns. Então, excludente ou exclusivo são eventos que não têm elementos comuns. Mas nós podemos ter uma outra situação que é eventos não excludentes. Os não excludentes são aqueles que vão ter elementos comuns, elementos iguais. Ok? Então, quando se fala em união, nós temos que verificar se os eventos são ou não excludentes. Beleza? Vamos começar considerando o seguinte. Eventos mutuamente excludentes, ou seja, não têm elemento comum. A interseção entre eles é conjunto vazio, é nula. Não têm elementos comuns. Se isso acontecer, a probabilidade de acontecer um evento ou outro vai ser dada por essa relação aqui. A probabilidade de acontecer o evento A ou o evento B, porque é a união, então é ou, vai ser a probabilidade de acontecer o A mais a probabilidade de acontecer o B. Professor, não entendi muita coisa não. E aí? Calma, nós vamos ver exemplo para ficar mais claro. A princípio, entenda que se eu quero a probabilidade da união entre dois eventos, se eles não têm elementos em comum, basta eu encontrar a probabilidade de acontecer um e somar com a probabilidade de acontecer outro. O resultado é a probabilidade de acontecer um ou outro. Bom, mas esses eventos podem também não ser mutuamente exclusivos, ou seja, eventos não excludentes. O que acontece quando eles são não excludentes? Quer dizer que eles têm elementos comuns. Então, a interseção deles não vai ser mais nula. Vai existir elementos, vai ter elemento igual, elemento comum. Quando isso acontecer, quando isso acontecer, a probabilidade da união vai ser dada por essa relação. Continua sendo a probabilidade de acontecer A, mais a probabilidade de acontecer B. Só que eu tenho que acrescentar a diferença. Eu tenho que descontar, na verdade, não acrescentar. Eu tenho que descontar a probabilidade de acontecer o evento comum, que seria aquilo que aparece nos dois eventos. Então, vai ser a probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da intersecção de A com B. Ou seja, os elementos comuns. Isso eu vou usar quando eu tiver um evento não excludente. Bom, para ficar mais claro isso, vamos ver um exemplo de aplicação desses conceitos aqui. Aí você vai compreender melhor esse contexto aqui. Olha só. Uma urna contém três bolas brancas e quatro bolas pretas. Tira-se sucessivamente duas bolas. Então, a probabilidade das bolas serem da mesma cor é... Olha só. Eu tenho uma urna com três bolas brancas e quatro bolas pretas. Tá? Tira-se sucessivamente duas bolas. Então, a probabilidade das bolas serem da mesma cor é... Aqui, as alternativas de resposta. Bom, vamos lá então. Galera, sucessivamente. Tira uma, depois tira outra. Eu vou começar fazendo da seguinte forma. Quem é o meu evento? Eu tenho dois eventos aqui. Um evento seria bola branca. O outro seria bola preta. Então, eu vou chamar de evento um e de evento dois. Quantas bolas brancas eu tenho? Três. Quantas bolas pretas eu tenho? Quatro. Então, o número de elementos do espaço amostral são sete bolas. Porque três mais quatro, sete. Então, eu tenho um total de sete bolas. Se eu quiser fazer referência somente a bolas brancas, quantas bolas eu vou ter? Três. Então, o evento que trata de bola branca, que eu chamei de um, eu tenho três possibilidades. O evento que trata de bola preta, que eu chamei de evento dois, são quatro possibilidades, porque eu tenho quatro bolas pretas. Beleza? É um conjunto formado de quatro elementos. Tranquilo. A probabilidade de ser da mesma cor vai ser como? Vai ser ou todas brancas ou todas pretas. Retirando-se as duas bolas, ou as duas são brancas, ou as duas são pretas. Então, essa resposta é um caso claro de probabilidade da união. Porque ele está perguntando aqui, em outras palavras, qual é a probabilidade das duas bolas serem brancas ou das duas bolas serem pretas. Professor, mas ele não falou isso. Mas ele disse da mesma cor. Então, ou é branca ou é preta. Ou, ou, quer dizer, união dos dois eventos. Então, esta resposta vai ser dada de que forma? A probabilidade de acontecer o evento um, ou seja, das duas serem brancas, ou a probabilidade de acontecer o evento dois, ou seja, das duas serem pretas. E aí, eu somo. Professor, não vai ter que subtrair alguma coisa? Neste caso, não. Por quê? Porque não existe elemento comum entre os eventos. No evento um, é tudo branca. No evento B, é tudo preta. Então, não tem igual. Aqui, no evento um, não tem nenhuma preta. E no dois, não tem nenhuma branca. Então, eles são eventos excludentes. Ok? Portanto, é a probabilidade de um mais a probabilidade do outro. Vamos lá? Probabilidade do evento um, mais a probabilidade do evento dois. Fazendo inicialmente, fazendo aqui a probabilidade deles acontecerem. Olha só. Primeiro, o evento um. São dois lançamentos. Para que você entenda, eu vou fazer aqui primeiro a caneta. São duas bolas que vão ser retiradas, correto? Duas bolas. O evento um é bolas brancas. Vou retirar a primeira bola. Qual é a probabilidade da primeira ser branca? O que é a probabilidade? Número de elementos do evento, dividido por número de elementos do espaço amostral. Quantas bolas brancas eu tenho? Três. Quem é o meu espaço amostral? Sete. Então, a probabilidade da primeira bola ser branca, três sobre sete. Probabilidade da segunda bola ser branca. Veja bem. Eu já retirei uma bola. Pergunto para os senhores. Eu tinha três bolas. Eu retirei uma, sobrou quantas bolas? Seis. Duas bolas. Eu tinha três, tirei uma, ficou duas. Então, a probabilidade da segunda bola ser branca vai ser de dois sobre sete? Não. Por que não sete? Porque eu já retirei uma bola. Lá não tem mais sete. Lá só tem seis. Então, dois sobre seis. Então, a probabilidade de ocorrer o evento um vai ser três sobre sete vezes dois sobre seis. Esta é a probabilidade de acontecer o evento um. Probabilidade de acontecer o evento dois. Vai ser retirada duas bolas. Qual é a probabilidade da primeira bola ser preta? Pergunto. Número de elementos do evento dois? Quatro. Número de elementos do espaço amostral? Sete. Então, a probabilidade da primeira bola ser preta vai ser de quatro sobre sete. Tranquilo? Eu tenho quatro bolas pretas de um total de sete. Retirei a primeira bola. Ela é preta. Qual é a probabilidade da segunda ser preta também? Eu tinha quatro, eu retirei uma, sobraram três. Então, eu tenho três bolas pretas. De um total de quantas bolas? Eram sete. Eu já retirei uma, seis. Ok? Por isso que ficou três sobre sete vezes dois sextos, mais quatro sobre sete vezes três sextos. Tranquilo? Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar a nossa super, super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça. Agora é hora de se preparar. Agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza, certeza absoluta que você, lá no dia da prova, vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui dois cursos para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o melhor, é o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu melhor, um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do personal coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O personal coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias, você vai ter uma meta de estudos. E se você cumprir essa meta, se você estiver lá no quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos duas turmas pré-edital para o Detran. Temos uma turma pós-edital. Turma 1, pós-edital. Está prevista a turma 2, pós-edital. E mais uma turma de reta final. Nós queremos atender a galera do Detran Pará. Professor, quando que é a prova? Dia 10 do 2. Dá para estudar? Com certeza. Professor, isso aqui é o quê? Isso aqui é esse vídeo que eu passei para vocês. São aulas demonstrativas que nós colocamos aí no YouTube para que você avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor. A cereja do bolo está dentro do site. Pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem. Nós temos a possibilidade de você fazer um curso grátis de sete dias na LAConcurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, e utilizar o código Detran Pará, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na LAConcurso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço. Fiquem... Clique-lake.